Eu fiquei tão empolgado aqui Que eu não comentei No caminho, no trabalho do amigão Aqui Eu queria deixar Um bom ali na comunidade dele Mas ele não postou nada ainda Bora que bora Dois amigos, vamos bater uma hora de live Bom dia pra vocês Aí galera Hoje não é sexta-feira 13 não né Hoje é quarta-feira 13 13 de setembro Ontem começou a chover aqui no norte de Minas Já deu uma melhorada Temperatura Top das galáxias Deixa eu voltar pra minha live Pra ver o que esses bisões estão falando Ô bisonhada Meu amigo falou da cidade Que lê Pernambuco Fogado das engazeiras Essa capa dessa live Minha aqui também Hoje foi um terror Conte lá andou Uma vez longe E você Uma mulher Ali O que que é? O carro de boi é Uma mulher Eu estou ligado Na sua live Liga Arroubou os desafios do sertão Bom dia Isso aí Isso aí bisonho Vamos fazer amizade com nossa amiga E desafio no sertão Você que é uma nordestina Como eu também Sou nordestino Sou do norte de Minas Às vezes as pessoas acham que nordestino Só quem é da Bahia Quem é de Pernambuco Quem é de Ceará Sou bizonho Muito obrigado Muito obrigado Os desafios do sertão Bom dia O desafio do sertão Jogou o link Vamos fixar O nosso amigo Desafio do sertão E a live está chegando A uma hora de live Pela manhã Seis horas da manhã Galera Bisonho acordou cedo Hein bisonho Como é que você acorda Uma hora dessa da manhã Minha amiga Meu computador está muito lento Estão vendo o pessoal reclamando Que não recebe as notificações Ah eu não recebi a notificação Ah eu não recebi a notificação Eu acho que você só recebe A notificação vem mais Pelaquilo que você Você vê um trabalho De uma pessoa E assim que ela posta Outro trabalho Se esse Esse trabalho dela Já aparece pra você Às vezes aparece Uma notificação De cantinho Que a gente nem é inscrito Porque o patrão Coloca as notificações Pra gente Porque está no topo O vídeo está muito Viralizado Eu acredito Que ele aparece Pra todo mundo Phantom 3 Phantom 3 Primeiro eu vou aí Eu vi um vídeo Hoje de Phantom 3 E toda hora Está aparecendo A notificação De Phantom 3 Um amigo assistindo agora No momento 59 minutos 59 minutos 59 minutos De live Meu povo Gratidão mesmo Deus abençoa Grandemente A vida de cada um De vocês Eu já tomei um café Agora vou tomar Mais outra dose De café Vamos aí Vamos que vamos Trazer os amigos Eu não compartilhei Minha live Ontem eu fiquei Estressadinho Não vou ficar Estressado com ninguém Que eu estou aqui É pra ficar Chique no último Ficar Vou compartilhar Aqui Eu só vou compartilhar No grupo Aqui mesmo Da Vanusa Da ilha Bom dia Meus amigos E minhas amigas Bom dia Bom dia